. . . . . . . Todos que pede. Tchau. Vai, luta! Vai, luta! Vai, luta! Fala aqui, todo mundo comigo. Meu coração tá pisado, vou aqui comigo enxergar. Pensava pelo desprezo, do amor vendo isso fora. Deixa eu dar pra se regressar, pra gostar a minha paz. Morenia ali. Onde diga-se? Onde diga-se? Onde diga-se? Não vai me fazer. Não é preciso me combinar. A paixão acendeu peito. Qual cidade no olhar? E você passou para ouro... E eu não se cidadei a falar Orelhinha ali Olé, olha, já chata Orelhinha ali Olé, olha, já chata Olé, olha, já chata Eu tenho que parar de cantar com tudo o que Eu tenho que perder tristeza da maior porta do seu A salva de uma floresta e a salva de mim Por minha vida, eu tenho que perder tristeza da maior porta do seu Vai ter uma moça bonita, linda, simpática aqui Um monte de CD do Tom Brasil da Arquivial Ao comprar esse CD, você ajuda a comunidade No caso, a mim Obrigado É triste a saudade Obrigado pela oportunidade que me deram de cantar pra vocês Que o universo multiplique esse prazer por um milhão de vezes É triste a saudade Longe de você Longe de você Obrigado U Connecticut Obrigado Obrigado Nou Obrigado